Pra que pressa, pra que pressa Pra que pressa, pra que pressa Pra que pressa se temos muito a caminhar Pra que pressa de chegar Pra que pressa, pra que, pra que pressa Pra que pressa, pra que pressa Pra que pressa, pra que pressa Pra que pressa se o caminho é longo Seu caminho eu chego lá Pra que pressa de chegar Pra que pressa, pra que, pra que pressa Pra que pressa, pra que pressa Pra que pressa, pra que pressa Pra que pressa, pra que pressa Pra que pressa Pra que pressa se o sol brilha Todos os santos dias Pra que pressa Pra que pressa, pra que pressa 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 What you're watching now is of course not president Jimmy... Amém.